Fael, e o Atlético? Está dando ajeitada com o Cudê agora nas últimas partidas? Uma impressão minha. E o principal agora, Léo, tem uma turma saindo do departamento médico. Eu acho que o time do Cudê vai funcionar de forma totalmente diferente quando o Arana estiver com ritmo de jogo e se conseguir entregar o futebol que entregava no passado. A gente vê pelo... Por que o Pavon dá certo ali pelo lado direito? Porque o Cudê gosta dessa ligação direta com o corredor buscando profundidade. Pelo lado esquerdo, a gente não conseguiu isso. O Paulinho não fazia isso com eficácia. O Patrick não fazia isso com eficácia. E o Arana, que joga às vezes quase como um ponta, pode atender isso. Outra demanda é o Ala. O Batalha ainda está muito lento, ainda erra passes. O Otávio, quando a gente precisou naquela semana, com o América, errou. Quando o Libertar errou, agora está no departamento médico. Eu acho que voltando. Ala e Arana, a gente ganha ainda mais qualidade. O Atlético começou a colocar a bola no chão. E o principal, ter confiança. Confiança é tudo no futebol, já diria, da Maravilha e Jair Bala. É 70%, 80%, 90% para um jogador de futebol. Então, passada a crise, os jogadores estão com mais confiança para arriscar uma jogada, para buscar uma objetividade maior em direção ao gol. E é essa confiança que falta ao Corinthians hoje, que o Galo tem que se aproveitar amanhã e já começar o jogo nocauteando, como fez contra o Inter, que também estava em crise. E é essa confiança que eu percebo muito no elenco do Cruzeiro hoje em dia. Sabe, Léo? Acho que quando você começa o campeonato contestado, é claro, você tem a filosofia do treinador. Quando a coisa começa a caminhar, o pessoal fala assim, rapaz, não é que isso aí dá certo mesmo? E é isso que, levado para campo, você acaba se impondo sobre os seus adversários. Por quê? Naquele ano em que o Cruzeiro estava na Série B, o que acontece? O Cruzeiro começa até bem em 2021, só que tinha aquela conta dos seis pontos para se pagar. E aí, uma Chapecoense vem e ganha de você. O América, como time, era um time melhor que o Cruzeiro, e aí ganha bem do Cruzeiro. Mas outras equipes começam a ver e começam a perceber assim, esse time está fragilizado. Fragilizado emocionalmente, está fragilizado, inclusive, financeiramente. Os salários lá devem estar atrasados, vamos nos aproveitar disso. E acaba que o outro time acaba se aproveitando. Então, quando a maré começa a virar, que essa confiança começa a ficar favorável, essa confiança serve para um elenco todo também, para um conjunto, para uma filosofia de trabalho de um treinador. E acho que passa muito isso também pelo elenco do Cruzeiro.